Construtores do meu Brasil, bom dia, bom dia. Nosso terceiro dia aqui na obra. Então, eu do dia sem ação, skin on the game. Os meninos aqui trabalhando, montando drywall. Que é chique, tudo chapa dupla. Desempenho acústico fica top, resistência mecânica. Eu gosto de chapeamento duplo. E diga pra você, você que não tem verba, né, pra fazer chapeamento duplo, tem uma placa que é excelente da placa, chamada Performa. Ela é uma placa mais densa, né, ela é mais densa do que essa daqui. Ela tem a mesma espessura, mesma espessura. E ela tem fibras, ela tem outros materiais junto do gesso, que aí deixa ela mais densa e mais pesada, mais dura. E o desempenho acústico dela fica excelente. E a resistência mecânica também é excelente. O que que é legal? Com ela você não precisa de bucho de parafuso. Você pode botar só o parafuso direto na placa e ele aguenta 30 quilos por ponto. É um negócio assim fora de sério. Então se você tá com o afitamento apertado, não dá pra botar duas placas de gesso, bota essa Performa. Por quê? Ela é só 50% mais cara do que a placa ST. Gosto da dica, né? Então se você quiser dar um up, sabe, e não dá pra botar duas placas, bota a Performa, é da Placa. Depois pesquisa, no site deles tem todas as informações, tudo bonitinho, né? Eu tô começando a botar nas minhas obras e projetos, vender, né, pros meus alunos, pros meus clientes. Tô dando sempre essa dica, porque eu acho que foi um lançamento que, nossa, valeu muito a pena. Os lançamentos de placa até hoje, no meu ponto de vista, foi o que mais valeu a pena, tá? Então pega essa dica, né? E aqui a gente tá fazendo drywall, olha só, você que tem dúvida de drywall, olha só essa porta redonda! Coisa linda! Vou virar a câmera pra te mostrar, vem cá. Aqui, ó, como é que a gente faz? A gente pega a guia, vai dando vários cortezinhos assim, ó, e aí a gente consegue fazer a porta em arco, bonitinho, né? Aqui já é a lã de vidro nova, que não coce. Então a gente passa aqui a mãozinha e não coce. É nova, ela é reciclada, é da Isolver, muito legal. Tem algum rolo de lã de vidro por aqui não, né? Só tem esse aí vazio plástico mesmo. É, mas então, aí é da Isolver, muito legal. Aí eles lançaram essa lã de vidro que não coça. Eu adorei, achei muito bom, porque isso aqui era o desesperador, isso aqui era o pânico na obra. As instalações passando, vocês estão vendo? Aí tem empresa de instalações que tá passando tudo isso, né? O moço ali fazendo reboco, dá tchau aí, moço! Não quis dar tchau, não. Instalações passando por cima também, né? Vocês estão vendo? A gente deixou tudo cortadinho aqui, assim, no drywall, né? Os meninos estão terminando de botar a última chapa aqui. Aí acabou aqui essa parte desse vazimento. E aí a gente vai pro prédio novo. Por quê? Esse aqui é o retrofit. Esse aqui é o prédio novo, que a gente tá fazendo o painel de fachada. E depois, ó, já até começou o drywall interno lá dentro, vocês estão vendo? Então aí eles estão botando o painel de fachada. E olha que coisa linda, gente! Ó, é inacreditável. Vou falar pra você. Essa parte de baixo a gente pôs em dois dias, é isso mesmo, em dois dias. Aí agora essa parte de cima daqui a gente vai pôr em três dias. Tem mais placa, né? E fora que os painéis são grandes. Quando eles são grandes, ó, tá voando uns negócios aqui, vocês não tem noção. Quando os painéis são grandes, dá um pouquinho mais de trabalho, demora um pouco mais. E isso aqui tudo é fechado, tá vendo? Aquele ali é o Francisco, nosso encarregado. Depois eu vou entrevistar o Francisco pra vocês conhecerem ele. Gente, é um dos melhores encarregados que eu já trabalhei na minha vida, tá? Cara, fora de sério. E legal que ele começou como ladrilheiro, depois ele acertava cerâmica, tava vendo. Hoje monta drywall, steel frame, como ninguém. Aí olha só o nosso painel de fachada. Tô um pouco chateada que teve uns daninhos, vocês estão vendo aqui? Tem coisa do transporte, tô muito chateada. Mas quando a gente for fazer o silicone, a gente conserta isso. Mas eu fiquei chateada de verdade. E vou mostrando pra vocês como tá ficando a nossa fachada. Mas eu estou apaixonada. Vou até tirar foto agora, ó. Uff! Chatei. Chatei. Chatei.